É o rap do DF, é o rap do DF, invadi na cena, eles já aprenderam agora, tu que vai aprender Com uma caneta ou com chapéu cê pode até mesmo escolher, se quer perder no futebol, no boletim Ou então no boxe, ou então no hip hop, na rima ou no beatbox, né Tu escolhe a modalidade, mas de qualquer maneira eu te demonstro a habilidade Mas e aí zen, é o que que eu vou falar, mano? Eu tô ligado, então nessa eu sou freguês Então se o assunto é esporte, eu sou o corpo diferente, de ponte é só sexta de três, então E aí, se ponha no seu lugar, vamos ver aonde é que essa vida que vai dar A vida é o esporte, o esporte é a vida, nós anda suando em cima das batidas Sou sexta de três, a minha sexta-feira é treze, que corre contra a loucura da vida e os prazeres Você sabe muito bem que se for corrida, sou corredor, e você sabe que nessa cê capotou Mas olha só, eu faço um freestyle, essa arte é meio abstrata Então os mano tão fazendo sexta de três, e lá na Ceilândia nós só importa em ter a cesta básica A básica também me importa, só que infelizmente minha mente e a sua não comportam É arte abstrata, porque tu é menino, sou pique, salvador dali, rimo, é fruto realismo Mas aí, olha só, falo pra ti, então, salvador dali, ouvi salvar os menor aqui, então E aí, olha só, a verdade se engana, minha mente não comporta, quebra a comporta de lama, Mariana Você quer salvar os menor, quer dar a salvação, mas não consegue na sua caminhada Alcança a redenção, cê falou de sexta de três, mas de sexta você fez Minha sexta é de um ponto, eu marquei dez sobre a salvação Mas aí, olha só, eu vou falar, mano, e aí, essa é a verdade, é o show Se o assunto é futebol, eu faço tudo sozinho, eu bato o escanteio, corro para e marco o próprio gol Depois que acorda o que eu que tava dormindo, cê sabe que na rede, a lindade cê não faz isso Você quer ser turno e no final você não fez foi nada, só tava marcando e mesmo assim eu já marcava Olha só, eu tava sonhando, é claro, eu tava sonhando, foi quando eu fiz o acima em cima de um pitch Eu tava vendo o mundo se acabando, eu falei, eu tô incomodou, desligando a matrix Eu tinha saído, tinha até oferecido a rua vermelha, cê sabe que não é só um comprimido Tinha até te oferecido a chave pra realidade, só que o comodismo te prendeu na tua cidade Tava lá, acomodado, dentro de um cômodo, tomei um cômodo, um quarto não Olha só, presta atenção, e aí, fica ligeiro, a mente tá brincando com o cerebelo Tipo Romário, cê sabe que eu sou fominha, não pergunto, tem pouco fraco Por isso eu foco nas linhas, por isso eu foco nas linhas, por isso tu é um frango Enquanto o galo pibica, tá te quebrando Mas aí, olha só, passa o cristal, enquanto dessa zinha lá na Selândia Os menor tem os cartuchos, então cê é o Romário ou o Ronaldo Mas se o assunto é quarto e o cômodo, eu sou um bruxo Eu sou um bruxo, só que não sou bruxo no quarto, pois eu tenho liberdade Cê tava aprisionado em Azkaban, como se fossem filhos black Só que aqui é diferente, são filhos do rap São filhos do rap, todo mundo filho da mesma família Mas olha só, eu vejo de longe o horizonte Então eu sou bruxo preso em Azkaban, mas eu sou amigo do Caironte Só que eu sou o dementador que veio te dizer, acabou a sua jornada Vou ajudar você, vou pagar duas moedas, cê é amigo de Caironte Cê lembra que mais cedo tinha falado do horizonte Mas o horizonte sim eu vou falar aqui pra turma, o quanto o mundo é verdadeiramente ilusão Isso daqui é só jogo de seleção, hoje é 7 a 1, dia é Brasil, tu é alemão O jogo é de seleção, tô alemão, tu é brasileiro, 7 pra vir pra você, 1 porque tu é fuleiro O jogo de seleção dá nada não, tranquilizado, de seleção, mas cê não foi selecionado Eu fui selecionado e hoje eu falo pra tu, o quanto essa vida, mano, já é comum Se o jogo é de seleção e o assunto é Brasil, não é Brasil, e a Alemanha é o Brasil, é o 7 a 1 Tendo foi selecionado, mas cê vai ser lesionado, enquanto eu te emocionando Eu te passo o aprendizado, posso até ser alemão, como se eu fosse de Dante Só que agora mesmo é adiante Mas aí, olha só, faço freestyle, isso daqui é um clássico sobre cima do beat E o índio foi lesionado pra esse jogo e entrou em campo e saiu com o hat trick Saiu com o hat trick, acho que não, que bacana, o jogo muda e é o índio que perde para a zarabatana E a floresta, eu que te mostro o caminho, aproveita e leva os pergaminhos Cuidado com o que cê fala, se o jogo é do índio, você hoje é mais um preguês E é o jogo do índio, há 500 anos atrás, é o futebol com cabeça de português Me feria até do valor, só que infelizmente, cuidado com o que se falou O que pra gente já é normal, pra quem tem nervosidade, parece que é sobrenatural Então e aí menor, vocês não entenderam o que é português, esse aqui é o equilíbrio Escuta o que o índio tá falando, antes de julgar, então abre o livro E é isso, e aí a Al-Qaeda Jackson E aí, vai rimar, hein